que essa semana veio a notícia, terreno desapropriado ali no gasômetro, que vai a leilão. O Flamengo se aproxima de ter o seu novo estádio, presidente? É, acho que é um sonho antigo aqui de toda a torcida rubro-negra. A gente já vem trabalhando bastante em cima disso há algum tempo. Tentamos isso há cerca de uns dois anos e meio atrás. Temos uma série de movimentos, a gente tinha escolhido aquele terreno ali do gasômetro por uma questão de logística, que ele é um local, acho, muito especial para se colocar um estádio. A coisa mais difícil que tem é a gente realmente encontrar um ponto onde haja um fluxo de transporte público para que as pessoas possam ir aos jogos. O Maracanã é especial em relação a isso e a gente não gostaria de perder isso com esse novo estádio. Se você for ver ali, tem a rodoviária na frente e você tem agora o Terminal Gentileza, que é o ponto final da linha de BRT e da linha de VLT. A gente está próximo ali do metrô e do trem, cerca de 1,4 km de distância. E a gente tem previsão de fazer interligação por metrô também até o Terminal Gentileza, até ali em frente aonde vai ser o nosso futuro estádio. Então, com isso, a gente teria, vamos dizer assim, uma integração ali, um nó de integração, vamos dizer assim, de todos os modais de transporte. Sim, sem dúvida. Agora, explicando para o público que tem muitas dúvidas ainda, a torcida está muito ansiosa por esse momento. E todo mundo que acompanha o futebol quer saber detalhes. Por exemplo, o terreno foi desapropriado, presidente, e agora ele vai a leilão por asta pública. Explicando para o público o que seria isso, o que é esse leilão, como vai acontecer. Então, a gente, como eu falei, a gente já vem trabalhando há muito tempo para demonstrar, vamos dizer assim, o lado positivo desse empreendimento. Então, a gente fez estudos mostrando o nível de valorização que a gente vai ter em volta ali do estádio e tudo isso. E com isso a gente conseguiu convencer, vamos dizer assim, a prefeitura da importância desse, desculpa aqui. Nada, fica à vontade. É, desse estádio. E o quanto isso vai acarretar em termos de geração de empregos, de melhoria para aquela área, que é uma área onde a prefeitura criou o Porto Maravilha no passado, né? Foi uma ideia bastante interessante, né? Toda vez que você faz uma cidade crescer para alguma outra área, você precisa criar toda uma infraestrutura viária, parte de saúde, de educação, tudo é novo ali para aquela área. E aquela não, é uma área já desenvolvida. Na verdade, o objetivo ali foi revitalizar uma área que estava meio abandonada no Rio de Janeiro. E a gente conseguindo convencer a eles disso, a gente também foi tentar a compra do terreno, mas, na verdade, a gente acabou encontrando um pouco de dificuldade de ter acesso a esse terreno, fruto de uma série de projetos que já existiam para aquela área lá. Com isso, a gente conseguiu convencer a prefeitura do quão importante isso seria, vamos dizer assim, para o desenvolvimento daquela região. E houve, vamos dizer assim, essa decisão do prefeito de, utilizando uma lei que parece que é uma lei muito recente, uma lei de janeiro desse ano, fazer a desapropriação para depois fazer um leilão por asta pública. A desapropriação foi feita e agora a gente está esperando, vamos dizer assim, os termos que vão ser publicados em relação a essa asta pública que a gente vai participar. E com uma série de obrigações, teria que construir ali um estádio, cena de convenções e toda essa parte ali de infraestrutura. Exatamente, exatamente. Essa é a ideia, mas assim, a gente tem que ver qual o tamanho do terreno que a gente vai ter, porque o terreno que foi desapropriado foi 86, 87 mil metros quadrados, cabem algumas coisas ali, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que no entorno desse terreno, que existem vários outros terrenos, vai se abrir, vamos dizer assim, a oportunidade para a geração de vários outros negócios ali, que vão passar a ser atrativos pela presença do estádio, o exemplo do que aconteceu em vários outros estádios no mundo, aconteceu em Wembley, aconteceu no Santiago Bernabéu, vários outros locais no mundo. Ali, um grande estacionamento, o prefeito Eduardo Paes chegou a falar num centro de convenções também. Isso, quando nós mostramos ao prefeito o nosso projeto, quer dizer, além desse terreno, a gente visualizava que ali tem uma avenida que cruza, faz limite com o terreno que é D. Pedro ali. Do outro lado, também tem um terreno que hoje pertence, eu acho que é a CEDAI, que é um local que a gente naturalmente entende que caberia ali um empreendimento comercial bastante grande, com shopping, ali com estacionamento para o estádio, tudo isso. Esse terreno não fez parte, vamos dizer assim, do processo de desapropriação agora. E certamente vai ser algo que vai ficar para que outros empreendedores aproveitem a presença do estádio ali. Chegou a notícia, a informação, de que o valor do terreno deve ficar na casa de R$ 146 milhões, até R$ 176 milhões, é mais ou menos isso, presidente? É, eu tenho que aguardar aí para ver o que vai ser definido. Mas assim, a lógica, se for exatamente isso, a gente tem que esperar para ver, é a seguinte, não faz muito tempo, o terminal Gentileza foi desapropriado pela prefeitura. Sim, também houve desapropriação ali. E se você for ver ali, acho que foi uma área de mais ou menos 16 ou 17 mil metros quadrados que tinham ali, exatamente na esquina ali de onde é esse terreno, onde a gente vai colocar o estádio, e consequentemente seria a área mais nobre, vamos dizer assim, mais valorizada desse grande terreno que a gente tem lá. E se a gente pegar e reajustar, vamos dizer assim, o valor que foi usado como referência pela prefeitura para desapropriação, mesmo aplicando aí um fator para corrigir a inflação ao longo desse período, você chegaria nesse valor mínimo que você falou aí. E a gente tomou conhecimento de que o próprio fundo que é dono desse terreno hoje, que é um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal, cujos cotistas são, acho que somos todos nós, porque isso aí é o fundo, o recurso é do FGTS, né? Contribuintes, exato. Contribuintes. Então, assim, se você for, eles ingressaram, parece que, na Justiça, considerando que esse valor era pequeno e pedindo um valor mais alto. Então, se você considerar esse valor mais alto, chegaria a esse valor máximo que você falou. Então, daí que eu imagino que as pessoas falam que deveria ficar entre um e outro valor. O primeiro valor foi o valor atribuído pela própria prefeitura no processo de desapropriação. E o segundo valor seria o valor reclamado pelo fundo como valor justo para a desapropriação daquela que seria, vamos dizer assim, o pedaço mais valorizado do terreno. Então, a gente não veria razão nenhuma para que fosse solicitado um valor maior do que esse para o resto do terreno. O fundo chegou a informar ao Flamengo o quanto queria pelo terreno ou não, presidente? Na verdade, nunca. Porque a gente teve várias reuniões com os gestores do fundo. Toda vez que eles falavam conosco, eles não falavam apenas do terreno. Eles falavam também do CEPAC, que, na verdade, é um potencial construtivo. A história é mais ou menos a seguinte, quando foi feito o Porto Maravilha, uma série de recursos foram necessários para que a gente tivesse, vamos dizer assim, a implosão ali do viaduto da perimetral, a construção daquele túnel, tudo isso. E se você fosse pegar, pura e simplesmente, os terrenos que existiam naquela região e o potencial construtivo que existia na época para lá, na verdade, não existiria recurso suficiente da prefeitura para poder fazer isso. Então, o que foi aprovado na época foi um crescimento do potencial construtivo e a venda desse potencial construtivo para o fundo também. Então, além dos terrenos, de terrenos ali naquela área, o que esse fundo tem é um potencial construtivo para a construção de vários pavimentos, coisa que não existia na legislação anterior e qualquer um que quiser construir alguma coisa lá vai precisar comprar esse potencial construtivo do fundo. Mais recentemente, o que a gente soube foi que a prefeitura estendeu a área aonde esse potencial construtivo poderia ser utilizado para toda a região de São Cristóvão, ou seja, auxiliando muito, vamos dizer assim, esse fundo para, com isso, poder utilizar esse potencial construtivo numa área muito maior. Perfeito. Presidente, a gente sabe que, a partir de 2013, num trabalho de um grande grupo, que você é uma das lideranças desse grupo que reformulou, que mudou a história do Flamengo, que transformou o Flamengo num clube bilionário, hoje é o bilionário Flamengo, o Flamengo encontra-se numa situação financeira espetacular. Então, a gente entra agora na área da finança. Para pagar esse primeiro valor que nós falamos aqui, entre 146 e 176 milhões, como o Flamengo pagará isso, presidente? Caixa. Eu tenho esse dinheiro em caixa. É, presidente. Cash? Cash. A gente paga em cash. É isso. Olha só. O Flamengo está se preparando, o João, assim, para isso. E a gente fez toda a nossa previsão orçamentária, tudo isso, a gente não terá problema nenhum de desembolsar esse valor para poder pagar por esse terreno. A gente sabe das dificuldades em que a grande maioria dos nossos clubes, assim, que estão vivendo hoje aqui no Brasil, mas o Flamengo não tem esse problema. A gente tem uma administração financeira sólida lá no Flamengo e a gente tem condição de fazer isso. Então, o Flamengo hoje já tem esse valor reservado para efetuar essa compra. Sim. Perfeito. Fala-se também do Morro da Viúva, dos apartamentos, que esse dinheiro também seria revertido para esse fim. Procede, presidente? Procede quando a gente pediu autorização para o Conselho Deliberativo para poder vender os apartamentos do Morro da Viúva. O Flamengo tem pouco mais de 40 apartamentos lá no Morro da Viúva. Com uma avaliação, eu diria, aqui em média, perto de 3 milhões e meio por cada unidade. A gente solicitou que todo o dinheiro que fosse obtido através da venda desses imóveis fosse reinvestido em ativos para o Flamengo. Então, com isso, a gente pode comprar o terreno do estádio, como também pode comprar terrenos e investir em construções e tal para melhoria, por exemplo, do nosso centro de treinamento. A gente está encaminhando, por exemplo, agora para o Conselho, a compra de mais um terreno. A gente já comprou um terreno para fazer mais dois campos no CT e a gente está encaminhando agora a compra de mais um terreno para quem conhece o CT. A gente tem ali a área principal, a área de treinamento da equipe principal. Tem o primeiro campo, que é o campo 1 na frente, o campo 2 e atrás do campo 2 tem um terreno exatamente com as dimensões para se fazer um bom campo, que é um terreno de 135 metros por 72, um campo tem 105 por 68. Então, assim, é exatamente um campo, mais um campo que a gente vai fazer ali. Então, a gente está investindo todo esse dinheiro da venda desses imóveis em novos imóveis do Flamengo. E ele não tem um carimbo direcionado para uma coisa ou outra, mas com certeza esse terreno, ele na verdade vai ter um valor maior até do que todo o valor da venda dos imóveis. A gente vai precisar botar um pouco mais de dinheiro, mas é para, obviamente, para algo muito importante para a história, para o futuro da história do Flamengo e para melhoria ainda mais das finanças do clube, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito, presidente. Você é presidente do Flamengo, clube mais popular do Brasil, e representa uma nação de 48 milhões de pessoas. Então, obviamente, quando o público soube, ah, o presidente Rodolfo Landim vai no podcast Fala João, começaram a surgir muitas perguntas na internet, curiosidades. E eu fiz aqui uma compilação de dúvidas do torcedor, e uma das que mais apareceu, presidente, é a seguinte. Você falou do dinheiro que o Flamengo já tem para dar, para comprar o terreno agora no leilão. E, em cima disso, um investimento total, presidente, para a construção do estádio do Flamengo. Seria um estádio para 80 mil pessoas, presidente, naquela região ali? É. Acho que daria um estádio para 80 mil pessoas, pelos estudos que a gente fez até agora. A gente tem que levar em consideração alguns aspectos arquitetônicos, também avaliando aspectos de legislação, nesse estudo de viabilidade que a gente fez. Na verdade, não foi nenhum estudo de engenharia básica, foi um estudo de viabilidade técnica e econômica, mas já levando em consideração algumas premissas. A gente tem que considerar, por exemplo, uma promessa que a gente tem para a torcida, é que a gente vai ter uma área em que a torcida vai assistir em pé atrás do gol. Opa, teremos a geral no estádio do Flamengo? Teremos a geral no estádio do Flamengo, dos dois lados, teremos dos dois lados. E um ingresso mais popular ali. Isso, essa é uma promessa que a gente teve e vai manter, e a gente vai fazer isso. Então, o estádio do Flamengo terá o setor popular? Terá dois setores populares. Dois setores populares. Atrás dos gols, sendo que de um lado dos gols um pouco maior do que o do outro lado do estádio. E, na verdade, a gente espera arrecadar até mais, falando porque se a gente compara, por exemplo, com o Maracanã, no Maracanã nós já saímos de 5 mil ingressos que já são cadeiras cativas, que têm donos. Eu mesmo sou proprietário de 8, estou trabalhando contra mim, mas eu tenho 8, que são ingressos que o Flamengo acaba não ganhando nada. Então, se você for ver, a gente tem perdas muito grandes também no Maracanã, porque foi um estádio concebido, na sua última reforma, para a Copa do Mundo, onde as torcidas assistem os jogos juntos. Mas, assim, você tem um regulamento das competições aqui no Brasil, onde você tem que reservar 10% dos ingressos para o visitante. Só que como o Maracanã não foi concebido para isso, você tem que perder uma quantidade enorme de lugares para fazer a separação de torcidas, coisas como essa. Existem outros problemas, camarote e ingressos que a gente é obrigado a dar em troca da concessão, custos adicionais pela forma de operação de um estádio que não foi desenhado, desenhado para que a gente possa atender a legislação específica que a gente tem aqui. Ou seja, existe uma série de otimizações que a gente vai poder fazer com o nosso estádio. E outra coisa, a gente vai desenhá-lo para que a gente possa ter produtos onde a gente tenha serviços agregados a esse produto, ao ingresso, que esses sim são aqueles que vão trazer maior retorno para a gente. Tem muita gente que não se importaria de pagar até muito mais, desde que ela tivesse um pouco mais de conforto, que ele pudesse chegar no estádio. E é ali que a gente vai, provavelmente, ganhar bem mais. Não vai ser no ingresso mais popular da torcida que a gente precisa tanto para empurrar o time, que é a nossa locomotiva e que empurra o time do Flamengo. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente podendo desenhar um estádio para poder atender aos diversos públicos que a gente tem, a gente vai transformar, vamos dizer assim, essas receitas de sócio-torcedor mais match day em algo muito maior do que o que a gente tem hoje. Pelo tamanho do terreno, 87 mil metros quadrados, um estádio para 80 mil pessoas, teria que ser um estádio bem vertical, bem alto. Inspiração em algum estádio específico no projeto, que você possa adiantar em detalhes para a gente? É, tem um pouco lá... Santiago Bernabéu? É, assim, o Santiago Bernabéu é um estádio bem vertical, para quem já teve a oportunidade de ir. Mas ele é um estádio com assentos, todos com assentos, né? Mas alguém já viu o estádio do Borussia Dortmund, né? E tal, você vai ver atrás do gol, onde você tem a parede amarela, o Yellow Wall lá e tal. A gente vai ter algo que é mais... É por aí, presidente? É por aí. A gente vai jogar lá, vai ser caldeirão. A muralha rubro-negra? A muralha rubro-negra. Vai ser caldeirão. Vai ser um pouquinho mais difícil ainda do que no Maracanã jogar lá. Eu sei que a torcida do Maracanã, como disse o Gabigol, às vezes transforma aquilo no inferno, para quem não está lá. Ah, sim, jogou na América. É. Mas eu acho que a gente vai ter um estádio que vai ser muito mais propício para a gente poder mostrar a força da torcida. Esse estádio do Borussia, o Signal Iduna Park, Borussia Dortmund, ele é uma inspiração? Ele é uma inspiração nesse aspecto da proximidade e da forma com que a gente quer colocar a torcida trabalhando no estádio. Ele é. Perfeito. Presidente, vamos voltar para a área que é a sua especialidade, exatamente. Porque tudo isso que estamos falando tem um custo, já falamos ali do preço do leilão que será pago, o cash, mas o investimento total. Qual é a estimativa do custo desse projeto? A gente fala aí, quer dizer, depende do nível de acabamento que a gente vai ter, uma série de coisas. Mas assim, os primeiros números que a gente falava, algo entre 1,5 e 2 bilhões de reais. Hoje a gente está conversando com a prefeitura e eu fiquei feliz, ontem mesmo eu vi o deputado Pedro Paulo reafirmando isso num vídeo que ele fez para todo mundo, de conversas que a gente tem tido com o prefeito. Para quem vem acompanhando o que tem acontecendo lá no Vasco, quer dizer, o Vasco tem um terreno lá, que existiu um potencial construtivo, mas que na verdade não vinha sendo usado e nem vai ser usado, porque você tem um campo de futebol lá e o que o prefeito aprovou lá na Câmara dos Vereadores também, o que a gente sabe é um projeto onde você calcula esse potencial construtivo e permite que o Vasco utilize esses recursos para fazer uma reforma do futuro estágio dele. E a gente entrou com esse mesmo pleito junto à prefeitura, a gente falou, olha, nós temos lá a Gávea, nós temos um potencial construtivo lá na Gávea, pelo plano que a gente tem lá, isso é equivalente a mais ou menos 3,5 metros quadrados para cada metro quadrado que a gente tem lá na Gávea. Como a gente tem 70 mil metros quadrados lá na Gávea, isso daria lá 200 e tantos mil metros quadrados de construção. Hoje a gente deve ter uns 30 e poucos mil metros quadrados de construção na Gávea, a gente tem um plano, um projeto que é a Gávea do Futuro que a gente apresentou para o Conselho de Administração, onde a gente pretende fazer uma série de construções, hotéis temáticos e tudo isso no futuro na Gávea. Mas mesmo consumindo esses 40 mil metros quadrados, isso daria, vamos dizer assim, ainda um potencial construtivo para aquela área que é bastante grande, que multiplicado por valor de mercado, nos daria aí entre perto de 500 a 600 mil, acho que é mais ou menos o valor do que foi dado para o Vasco. Então assim, isso é uma moeda que a gente poderia utilizar com incorporadores para poder negociar a construção do nosso estádio, dando isso em troca na construção do nosso estádio. Então essa é uma moeda que não está fazendo parte, vamos dizer assim, dessas primeiras ações que o prefeito está tomando, mas que publicamente ele já assumiu isso como compromisso e fiquei muito feliz de ver o deputado Pedro Paulo, que está muito próximo dele, inclusive colocando isso num vídeo no dia de ontem e tal, que já está rodando aí pela internet.